Música Alguns prédios comerciais em São Paulo já operam no mercado livre de energia. Além de reduzir custos, esse modelo trabalha com a chamada energia verde, 100% produzida a partir de fontes renováveis. Benefícios que se tornam atrativos para o setor comercial. Nos prédios comerciais, a inteligência tecnológica está cada dia mais presente. Nas portas, para entrar nas salas. Aqui, até a máquina é quem decide qual elevador vai te levar para o andar escolhido. Só que para tudo isso funcionar, precisa de energia elétrica. Adriano gerencia a área de operação de alguns prédios comerciais de São Paulo. Dois deles ficam na zona sul da capital. Ao todo, são cerca de 40 andares ocupados com escritórios das mais diferentes empresas. E num ambiente onde muitas pessoas trabalham, a energia passa a ser fator decisivo para a locação de uma sala. Por isso que os empreendimentos operam hoje no mercado livre de energia. Hoje está bom para comprar energia porque as empresas estão cheias. Tem várias modalidades lá. Nós, no edifício, escolhemos a modalidade de desconto garantido. Então, hoje nós temos 25% abaixo do mercado cativo de energia. Hoje nós temos um medidor ligado na concessionária que vai direto para o sistema de energia elétrica e faz essa medição. Então, é automático também. Vai direto esse valor quando eles fecham a energia. E quando nós recebemos a conta de energia no complexo, nós temos medidores espalhados em cada andar, onde esses medidores a gente consegue lançar no nosso sistema e já fazer esse rateio para cada um com o seu consumo que cada um conseguiu. Com o mercado livre, os prédios comerciais economizam por ano até meio milhão de reais. Economia que volta para os escritórios de duas formas, com descontos de quase 10% na taxa do condomínio e ainda com a certeza de estar atuando de forma mais sustentável ao consumir uma energia limpa. Nós temos alguns locatários que nos pedem a quantidade de energia nesse sistema ESG. E eles precisam saber para poder declarar quanto de energia limpa eles estão consumindo. Qual que é a vantagem? Você consegue garantir que houve produção de energia limpa quando você comprou um contrato. E aí você acaba estimulando que esse tipo de matriz seja mais utilizada.